Veja agora no AGU Brasil. Balanço da Corregedoria Geral mostra resultados das 65 correções realizadas no ano passado. Norma sobre despacho de bagagens pode reduzir preços de passagens aéreas. E uma entrevista com o Procurador-Geral da Fazenda Nacional Substituto, Cláudio Cifelder. O AGU Brasil está no ar! A Corregedoria Geral é a unidade da AGU responsável por realizar correições e fiscalizar as atividades funcionais dos membros das carreiras jurídicas da Advocacia Geral. Assim, exerce uma atividade de controle preventiva e corretiva, apurando eventuais irregularidades. Confira agora uma reportagem com o balanço da atuação do órgão. No ano passado, a Corregedoria praticou uma série de ações em benefício da AGU. Foram 11 processos disciplinares, 36 processos administrativos disciplinares e sindicâncias em andamento, 65 correições e 62 verificações correicionais preliminares, objetos de denúncias e representações. Entre os destaques da atuação estão as correições temáticas em dívida ativa nas Procuradorias Federais junto às agências reguladoras. Se referem às multas aplicadas pela NTT, pelo IBAMA, pelo DENIT. Nessa avaliação, verificamos qual era o volume desses processos que existiam dentro dessas autarquias, a estrutura, o apoio que a agência dá à autarquia para fazer essa atividade, enfim, os sistemas eletrônicos utilizados na cobrança dessas multas. Ainda na série de correções temáticas, outro foco da Corregedoria foi na saúde. Nesse caso, houve análise do cumprimento das decisões judiciais que impunham à União o fornecimento de medicamentos. Agora, a Corregedoria consolida os dados obtidos nas correções para submetê-los à advogada-geral da União e encaminhá-los ao Ministério da Saúde. Já no âmbito normativo, a Corregedoria publicou duas portarias. Uma delas estabelece prazos para as comissões de sindicância e processos disciplinares para agilizar o andamento dos trabalhos. A outra portaria traz diretrizes para análise das infrações, quando o servidor, por exemplo, administra a sociedade privada ou exerce comércio em desacordo com a legislação. Se refere àquela situação em que um membro da carreira da AGU participa da gerência ou administração de uma sociedade privada, de uma sociedade empresarial. Então, quais verificações a Corregedoria precisava constatar nessa apuração? A duração e o período em que o membro participou da gerência, da administração dessa sociedade, se ele recebia ou não recebia remuneração, se houve prejuízo para as funções públicas. A AGU conseguiu na Justiça a decisão liminar em favor do bloqueio de bens do ex-prefeito do município de Extremos, no Rio Grande do Norte, Claus Francisco Torquato Rego. A retenção de até R$ 1,8 milhão do ex-prefeito aconteceu depois que ele deixou de prestar contas de verba recebida do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a construção de uma escola na cidade. Rafael Braga tem as informações. Oi, Rafael, esse dinheiro foi repassado ao município com qual finalidade? Olá, Luciana. Os recursos foram repassados ao município por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil e deveriam ter sido usados para a construção de uma escola. A ausência de prestação de contas impossibilitou a fiscalização do convênio pelo próprio FNDE. Por isso, a AGU requereu o imediato bloqueio dos bens do ex-prefeito, explicando que, além de não ter comprovado o uso regular dos recursos, a obra sequer foi concluída. O pedido de bloqueio foi acolhido pela 4ª Vara Federal de Natal, que reconheceu a presença de fortes indícios do crime de improbidade administrativa. E no Rio de Janeiro, diante da iminência de decretação de prisão, a Advocacia Geral obteve habeas corpus preventivo em favor de Oscar Alack, reitor do Colégio Pedro II. Uma ação judicial com sentença que ainda não transitou em julgado cobra uma dívida da instituição. A empresa que entrou com o processo alegou que o gestor havia sido intimado para cumprir a sentença de pagamento, mas não cumpriu a ordem. Só que os procuradores federais demonstraram que a intimação era nula porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a Fazenda Pública é quem deveria ser intimada de decisões desse tipo, não o gestor diretamente. O débito se refere a renegociações contratuais relativas a reajustes de salários dos prestadores de serviços cedidos pela empresa. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Rafael. A Advocacia Geral da União derrubou o liminar que colocava em risco 114 mil hectares do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, a área ocupada por proprietários de terras que estão dentro do parque, mas ainda não foram desapropriadas. Acompanhe a reportagem no quadro Regionais. A liminar, concedida pela Vara Única de Passos, em Minas Gerais, autorizava os proprietários a explorarem atividades de mineração e agropecuária na região, além de impedir que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, fiscalizasse os terrenos. Mas a AGU conseguiu, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspender essa liminar. A Advocacia Geral argumentou que o aumento da agropecuária na região onde fica a nascente do Rio São Francisco provocaria uma série de impactos ambientais, como o soterramento da vegetação e o assoreamento de drenagens. Dessa forma, sem a atuação do ICMBio, a área ficaria vulnerável, sem a proteção contra incêndios, por exemplo. O reflexo disso é que essa área passou a se sujeitar ao regime ordinário, ao regime do Código Florestal, e não mais ao regime do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é um regime muito mais restritivo. Isso significa que é praticamente um cheque em branco para que a área perca aquela proteção que ensejou a criação do parque lá atrás, em 1972. Na decisão, o juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região lembrou que o Parque Nacional da Serra da Canastra é um ambiente de elevada importância para a conservação dos recursos hídricos. Asegurado o poder de ação do ICMBio na área, o Instituto vai retomar a conciliação com os proprietários de terras do local. Um outro efeito muito benéfico no entender do ICMBio, da suspensão dessa decisão, é que a gente pode retomar o processo de conciliação, um processo que foi iniciado pelo próprio juízo de Passos, a Justiça Federal de Minas, retomar esse processo de conciliação e continuar a indenizar as pessoas. O ICMBio hoje dispõe de em torno de R$ 77 milhões, verbas oriundas de compensação ambiental, para promover a regularização fundiária do parque. Com a liminar vigente, como estava, isso seria impossível. Mas com a suspensão da liminar, o ICMBio pode retomar em comum acordo com a Justiça e com a Defensoria Pública esse trabalho de indenizar as famílias que estão lá e que desde a criação do parque ainda não foram indenizadas. No próximo bloco, normas sobre despacho de bagagens pode reduzir os preços das passagens aéreas. E no quadro, a Geu Explica saiba mais sobre os bens públicos. Já volto. A Advocacia Geral da União defendeu norma da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que autoriza companhias aéreas a cobrarem separadamente pelo despacho de bagagens. Para a Geu, a medida incentiva a queda no preço das passagens aéreas. Questionada em uma ação civil pública pelo PROCON de Fortaleza, a nova regra prevista para entrar em vigor no dia 14 de março busca alinhar o Brasil com os países mais modernos do mundo em termos de direitos e deveres dos passageiros. Hoje, o Brasil transporta por ano mais de 100 milhões de pessoas e é o sétimo mercado do mundo. Com a nova resolução da ANAC, as companhias poderão cobrar dos passageiros pelas malas despachadas. Bagagens de mão de até 10 quilos serão liberadas sem cobrança adicional. Hoje, as bagagens de mão só podem ter até 5 quilos. No modelo atual, também é permitido transportar, sem pagar taxas extras, 23 quilos em voos domésticos e 64 quilos em voos internacionais. Dados da Secretaria de Aviação mostram que 35% dos passageiros de voos domésticos não despacham bagagem, sendo que aqueles que despacham levam, em média, 11,5 quilos, valor bem inferior ao permitido e próximo do que poderá ser transportado sem custo adicional. Assim, o custo do transporte das bagagens vem sendo repassado pelas companhias aéreas a todos os consumidores, inclusive aos que não fazem o uso da franquia. Para o coordenador do Núcleo de Assuntos Estratégicos do Departamento de Contencioso, Sérgio Correa, a medida vai trazer vantagens para os passageiros, porque vai estimular a cobrança de tarifas menores do que as atuais para os passageiros que viajam com pouca ou nenhuma bagagem. O que essa resolução, dentro das medidas nesse aspecto da bagagem, propriamente dito, vai fazer, é dar oportunidade, inclusive, de redução de preço de passagem para aquele passageiro que não pretende despachar bagagem alguma ou vai levar apenas uma bagagem de bordo, digamos assim, de até 10 quilos. Então, isso vai possibilitar uma redução, sim, no preço das passagens. Então, na verdade, o preço da passagem vai ser muito em função do serviço que vai ser prestado para cada passageiro. Ou seja, cada passageiro vai ter um tipo de passagem, um custo de passagem, de acordo com a sua necessidade. Um passageiro que vai e volta no mesmo dia, muitas vezes não vai levar bagagem alguma. Aquele que vai passar, às vezes, 15 dias fora, certamente ele vai ter uma bagagem com um peso maior. E isso, logicamente, tem um custo. Tem um custo para a companhia e o mais justo é que cada passageiro pague individualmente esse custo, e não que esse custo seja, de certa forma, absorvido por todos. A resolução traz ainda outras regras que aumentam as proteções e garantias dadas aos passageiros. Será possível, por exemplo, usar o bilhete de volta mesmo sem ter usado de ida. Outras medidas, então, importantes são nesse sentido. Em relação ao custo da remarcação, da passagem propriamente dita, em que a gente vai ter que ter pelo menos uma tarifa em que seja essa multa do máximo de 5% do valor. E também o principal, que o consumidor pode desistir em até 24 horas dessa passagem comprada. E principal também, que o custo de uma remarcação jamais poderá ultrapassar o preço da própria passagem comprada. Essa multa não poderá ultrapassar esse valor de 100%. Os argumentos da Advocacia Geral foram integralmente acolhidos pela 10ª Vara Federal do Ceará. A origem do capital é irrelevante para a definição de uma empresa como brasileira, ela deve apenas ter sede no Brasil e estar sujeita às leis brasileiras. Foi o que a Advocacia Geral da União demonstrou no Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento de um mandado de segurança impetrado pela Associação Brasileira de Empresas de Transporte de Valores contra a decisão do Ministério da Justiça que autorizou uma empresa nacional de capital parcialmente estrangeiro a adquirir parte da Vanguarda, uma companhia de segurança patrimonial. O STJ acolheu os argumentos da AGU e reconheceu que, de acordo com o Código Civil, uma empresa pode ser considerada brasileira, mesmo se tiver capital estrangeiro. Bens públicos é o tema de hoje do quadro A AGU explica com o advogado da União, Rodrigo Rauer. Confira! Você sabe como são classificados os bens públicos? A AGU explica. O artigo 98 do Código Civil diz que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, independentemente da pessoa que ele esteja vinculado. Os bens públicos podem ser classificados quanto à sua titularidade e quanto à sua destinação. Assim, em relação à titularidade, os bens públicos podem ser federais, estaduais e distritais e municipais. Os bens federais são os pertencentes à União. Eles estão previstos no artigo 20 da Constituição Federal. Como exemplo, a gente pode citar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, o mar territorial, entre outros. Os bens dos Estados, que também valem para o Distrito Federal, eles estão previstos no artigo 26 da Constituição. Inclui, por exemplo, as ilhas de rios e lagos que não são pertencentes à União. Ou seja, é uma classificação quase por exclusão, aquilo que não pertence à União. Já os bens municipais, eles não receberam nenhuma previsão constitucional. No entanto, esse ente pode sim ser titular de diversos bens públicos, como, por exemplo, praças, prédios públicos, jardins públicos, entre outros. Quanto à sua destinação, os bens públicos podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Os bens de uso comum são aqueles que estão à disposição de toda a coletividade. Ou seja, eles não necessitam que a administração dê um consentimento individualizado para que eles sejam utilizados. É o caso, por exemplo, das ruas, dos mares, dos rios, entre outros. Por sua vez, os bens de uso especial, eles estão ligados à execução de algum serviço administrativo. Ou seja, eles estão vinculados à prestação de algum serviço público. Então, como exemplo de bens de uso especial, a gente pode citar, por exemplo, os prédios de repartição pública, as universidades públicas, os prédios dos hospitais públicos, entre outros exemplos. É importante ressaltar que tanto os bens públicos de uso comum quanto os de uso especial, eles são inalienáveis enquanto eles mantiverem essa classificação. Já os bens dominicais ou dominiais, eles constituem o patrimônio disponível. Ou seja, eles podem ser vendidos, alienados, desde que sigam a legislação, e eles não possuem nenhuma destinação específica. Para citar um exemplo, a gente pode mencionar o caso de terras públicas que não tenha nenhuma destinação específica. Para finalizar, vale citar um importante artigo do Código Civil, o 102, que diz que os bens públicos, eles não estão sujeitos ao uso capião. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGUexplica. Até a próxima! Agora a agenda de eventos e cursos oferecidos pela Escola da AGU. Anota aí! O 2º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratações Públicas vai acontecer em Porto Alegre nos dias 21 e 22 de março. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas por e-mail. Nos dias 22 e 23 de março vai acontecer o 3º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por e-mail. Em Brasília, o curso sobre resolução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública vai começar em 9 de março e será realizado todas as quintas-feiras até junho. As inscrições podem ser feitas por e-mail. Para mais informações de cursos e eventos, acesse o site da Advocacia Geral da União. Não perca no próximo bloco uma entrevista com o Procurador-Geral da Fazenda Nacional Substituto Cláudio Cifelder. É daqui a pouco. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional representa a União em causas fiscais e na cobrança dos créditos tributários e não tributários. Só no ano passado, a PGFN recuperou mais de 12 bilhões de reais aos cofres públicos. Nosso convidado de hoje é o Procurador da Fazenda Nacional Substituto, Cláudio Cifelder. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Nós temos aqui uma tabela que mostra exatamente os dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 2016, que como eu falei, os valores recuperados chegaram a ir a mais de 12 bilhões de reais aos cofres públicos. que se referem a FGTS, a Previdenciário, valores também não previdenciários e também a dívida ativa da União. Dr. Cláudio, com esses dados a gente pode observar que a PGFN atua em diversas frentes. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa atuação? Claro. Olá, Luciana. É um prazer estar aqui para poder esclarecer um pouquinho da atuação da PGFN. Como você bem disse, a PGFN tem três vertentes de atuação. Ela não só cobra a dívida ativa da União, tanto administrativa como judicialmente, ela defende a União, ela representa judicialmente a União nas causas e naturezas fiscais, especialmente a tributária, e também presta uma consultoria jurídica a todo o Ministério da Fazenda. Com os dados que você colocou, dizem respeito à dívida ativa da União. Então, quer dizer, a PGFN cobra tanto administrativa como judicialmente essa dívida ativa. E esse é um resultado do ano de 2016, em que a PGFN, de uma forma inovadora, estabeleceu um novo regime, um regime diferenciado de cobrança dos créditos. Esse regime busca a gente otimizar e realmente buscar cobrar aquilo que é possível de ser cobrado. Hoje, só para você ter uma noção, a nossa dívida ativa da União é próxima a dois trilhões de reais. Então, se você olhar esses dois trilhões e o arrecadado, pode dar uma impressão de uma eficiência baixa. Mas é que a gente tem desse valor um valor histórico, que é da história da PGFN. Então, a gente está buscando qualificar esses créditos para realmente buscar recuperar aquilo que é possível. Porque nós temos nesse valor que eu falei para você de quase dois trilhões, muitos créditos de dez, vinte anos, quer dizer, que não são recuperáveis. A gente está buscando hoje uma investigação, uma postura de buscar uma cobrança investigativa, inteligente e eficiente, realmente cobrar o que é possível de ser recuperado. Vamos ver os dados dos devedores da União. Em relação a 2016, os grandes devedores agregados, mais de 13 mil, e os devedores escritos agregados, mais de 4 milhões. Existe uma diferença, Dr. Cláudio, entre o pequeno devedor e o grande devedor. De que forma essa diferença de quem deve muito para quem deve pouco atinge a atuação, as estratégias da Procuradoria? É relevantíssimo. O valor, a grande maioria dos valores representam um valor muito pequeno de processos. Então, quer dizer, a grande maioria dos processos envolve valores residuais. Então, o que a gente tem? A gente tem uma coordenação especializada em grandes devedores que busca uma atuação estratégica, investigativa, no intuito de recuperar esses grandes créditos que envolvem, em regra, grupos econômicos, às vezes muitas fraudes ao fisco, e a gente busca, com bloqueio patrimonial, ações cautelares fiscais, preservar esse crédito e recuperar os cofres públicos. Então, há uma atuação toda especializada para buscar recuperar dos grandes devedores. Você falou de fraudes, existe também uma atuação específica às grandes fraudes fiscais também. Com certeza. Há um trabalho hoje de investigação e de inteligência na PGFN que vai atrás dessas grandes fraudes na busca de recuperar. Inclusive, há uma força-tarefa da PGFN, junto com a Receita Federal, envolvendo a Lava Jato. Então, há uma força-tarefa para recuperar nessas grandes situações que envolvem grandes desfalques aos cofres públicos. E também uma outra atuação se refere a pareceres, estudos, enfim, tem os impactos ao novo Código de Processo Civil também. Aí já entramos naquela parte da representação judicial, da defesa da União em juízo na matéria fiscal, na matéria fiscal e especial a tributária. Nós tivemos no ano passado a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Ele entrou em vigor no dia 18 de março do ano passado. E a Procuradoria buscou, orientando todos os seus integrantes, a expedição de vários pareceres para as pessoas terem como conduzir um processo judicial da forma mais cautelosa, mais prudente. A gente expediu vários pareceres de orientação. desses pareceres derivaram uma revista da PGFN dedicada ao novo Código de Processo Civil. E nesse ano de 2017, nós estamos lançando um Código de Processo Civil comentado pelos procuradores da Fazenda Nacional. Mais de 200 colegas escreveram comentários de... Cada um, a gente dividiu o código, tem um pouco mais de mil artigos, entre 200 colegas. A gente está lançando agora em maio com a editora, a editora revista dos tribunais, a RT. E ele terá participação não só do ministro Fuchs, do ministro Eliana Calmon, do ministro Castro Meira, que é ex-procurador da Fazenda Nacional, escreve no livro. E o ministro Teorio e o Vindos Avast teriam uma participação também. Em face da tragédia que aconteceu em janeiro, a gente está dedicando essa obra ao ministro Teorio e o Vindos Avast. Nós teremos um lançamento provavelmente em maio. Exatamente. Em relação a essa atuação no Judiciário, a PGFN também atuou em grandes causas nos tribunais superiores. O que o senhor acertaria? É claro. É importante falar dessa atuação não só nos tribunais judiciais, como você me falou, STJ, Supremo, como também no CARF, que é um tribunal administrativo, onde está se consolidando o lançamento tributário. A gente tem impacto, só para você ter uma noção de valores. No CARF, nós conseguimos evitar a perda de praticamente 100 bilhões de reais em alta inflação que nós mantivemos no CARF. Então, o saldo de inflação depois mantido, ele é cobrado. E aí, o contribuinte em regra ou paga ou discute judicialmente. Nessa discussão judicial, nós conseguimos economizar também no STJ mais de 250 bilhões de reais foram economizados com vitórias importantes, dentre elas, a questão do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, em que nós ganhamos no recurso repetitivo no STJ essa matéria. E no Supremo Tribunal Federal, também temas relevantes, em que nós atuamos no controle difuso, nos recursos extraordinários, e a Advocacia Geral da União nos Controles Concentrados, em que nós prestamos um auxílio nas ADINS que envolvam matéria tributária. Nós tivemos as seis repercussões gerais julgadas da Fazenda Nacional e nós tivemos êxito nessas seis, além de duas ADINS importantíssimas, foram ADINS do sigilo fiscal e também do protesto da CDA. Então, são causas relevantes que também superam 220 bilhões de reais de economia aos cofres públicos. Então, acho que é importante e relevante essa atuação. Em relação à arrecadação, também teve a questão da repatriação, que teve uma grande repercussão, de que forma essa repatriação atingiu os cofres públicos, os impactos econômicos dessa... Perfeito. A repatriação, ela teve algumas ações diretas de constitucionalidade no Supremo, principalmente discutindo dois pontos no Supremo. Era a questão que ela excluía alguns agentes políticos, filhos de deputados, deputadas, essa é uma discussão com o princípio da risonomia. E também a questão da multa, se a multa era ou não repartida com os estados e municípios. Essa questão foi resolvida com uma medida provisória no final do ano passado em que foi repartida essa multa com estados e municípios. Uma outra discussão que é a tributária mesmo dessa repatriação, ela não está no Supremo posta, mas já está na primeira instância e a PGFN atua com seus pareceres, com suas teses em defesa da União e mantendo a agidez e defendendo a legalidade e a constitucionalidade dessa lei de repatriação. Para finalizar, quais as expectativas da Procuradoria para esse ano? Acho que são muitas, acho que é um ano desafiador para a gente, a gente tem os desafios de ações relevantes no Supremo, no STJ, no CARF, que está também passando por uma reformulação importante. Então, e esse lançamento do livro que eu falei para você e um congresso, que nós tínhamos um congresso no ano passado também muito elogiado por exibir do STJ, do Supremo, e também de realizar esse congresso no final de 2017 também para discutir as matérias de direito tributário, as matérias de competência da PGFN. Tá certo, muito obrigada pela presença no nosso programa. O AGU Brasil fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti